Música Fala ai galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3 com eles Quem fala com vocês é o Igor E galera, dá uma olhada aqui nesse jogo Metal Slug X ou X Depende ai né, se você é virgem ou não Enfim, galera, na verdade esse jogo aqui foi um presente Mais um presente ai, Arpeggios Sama Ou sei lá como se fala isso dai, que pelo que eu fiquei sabendo aqui né, que o Google me disse Isso é um personagem de um desenho ai né, desenho japonês ai E esse é o mesmo cara que me deu o The King of Fighter 98 Lembra que eu falei pra vocês que foi um presente? Então, o mesmo cara, o Arpeggios Sama, aqui pela Steam Me deu o Metal Slug X Porra, esse cara ai cara, ai foda esse presente aqui hein cara Porque é o seguinte, eu sou muito fã dos jogos do Neo Geo E eu fiquei feliz, fiquei feliz pra caralho Então, vamo lá, vamo fazer valer essa porra aqui, vamo lá Vamo pra missão Não sei que porra é essa aqui não Bota essa porra assim mesmo, vai aqui de mod, vambora Só tem eu, eu vou sozinho, vamo embora Marco, ele Marco erado, olha a cara dele Ih, mó queixo, eu feio pra caralho Vou jogar de Marco, vamo embora Marco Vamo embora Caralho, não lembro como joga essa porra direito não Vamo embora Meteu bala nesse pau no cu Vamo embora Opa, Heavy Machine Gun Heavy Machine Gun Meu filho da puta, tá maluco? Heavy Machine Gun Caralho, sobe aqui, capeta Puta que pariu Peguei, deu pra pegar o macaco Pensei que não fosse dar pra pegar Eita Vira pra lá, capeta ruim Estourou Oh yeah Cadê essa porra aí Vou dar uma facada nesse pau no cu aqui Toma Toma Oh yeah Que isso, é muito facante Não morreu Bom, deixa aí um bagulhinho pra gente Toma Caralho Estoura essa porra aí Foi Like Opa, bombas Passa a faca nesse filho da puta Nossa, me tralei todo mundo Desce aí, cara O que tem de bom aí pra gente Dá o papo Oh yeah Toma Fala tu, cara Ih, acabou Fudeu Pistolinha de noob Bora, deixa um bagulho maneiro aí O que faz aqui? Enemy Chaser Ah tá, Enemy Chaser é legal Caralho Bicho pra Coisa pra caralho na tela, né Enemy Chaser é like Ih, acabou, fudeu Ah, fudeu Ah, caralho Já tomei no cu Estoura essa Pô, só falta aquele Mete bala Oh yeah Morreu a vida de noob aqui Sou um chefe? Não, né Ah tá Vamos pegar o camelo Olha o camelo, viado Olha que loucura Eita Cara, eu gostei também na cara Que viagem, cara Na moral Porco Eita Eita, metade Nossa Que isso Camelo vida louca Pega o neném Pega o neném Caralho, caralho Não dá pra pegar o neném não? Tá bom Então pulando essa porra aqui Vamos pular assim Tá Beleza Melhor o tanque Tem que é mais vida louca, né Aí Oh yeah Mete bala nesse tipo Que isso, cara Largando o aço aqui, cara O cara nas arabia aqui no bagulho Outra heavy machine gun Very good Tenho 20 mísseis aqui Posso tacar à vontade essa porra Caralho Olha aí Tem pouco helicóptero Eita, tomei Ah, cara Que mentira Dislike Ah não Ah não Rocket launcher não Eeeh Ah, tomei Taca essa porra aí É de graça mesmo Vai Opa Invertei todo mundo Bora Que porra vai Que vai sair Ah, caralho Sai, sai, sai Vai, caralho Quase me fudi Oh yeah É, moleque Passei da primeira fase Não foi tão ruim não, hein Caralho Que viagem Da só vem menininha Beleza A primeira foi É, agora você fica com a bandeirinha branca aí Na espadinha, pau no cu Vambora Tinha um bagulho aqui Ah, eu sabia ali Lembrava dessa porra aqui Essa arma aqui Essa arma aqui é muito boa Foi todo mundo Oh yeah Entrei Ih, rapaz Esse aqui é aquele que eu viro um múmia, né Like Vai, cara Acha alguma coisa aí Beleza Uma vacila O cara cava Eu que pego o dinheiro do cara Bora, viado Cava aí Será que sai alguma coisa aí? Eita porra Acho que esse cara aqui Acha alguma coisa sim Beleza Um pão Pão é like O cara adora o pão Você tem uma gru que gosta de comer É pão, moleque A múmia Não vai matar o parceiro não Mete o pé, parceiro É, tomar essa porra aí Eu viro múmia também Tá ligado, né Facada nela Ah, a múmia morre com duas Tem que ficar esperto Vamos abrir Porra, cai Isso aqui é pra desvirar de múmia, né Tem alguma coisa aqui dentro? Deixa eu ver Não lembro Ah, tem um pau no cu aqui Ah tá, beleza Vambora Vambora agora Caralho, isso que é saindo múmia dessa porra Eita Cara, na moral, cara Essa arma é ridícula, cara Olha isso Ridícula, olha isso Pior que ele é Ele é boa, né Rui não Essa é uma porra de um rato Olha lá Um rato, sabe porra Aquela ali É um carrinho É, parece ser um carrinho Sei lá que porra é essa Bom Cachorro zumbi Cachorro múmia, quer dizer Toma Mete bala nesses filhadas putas aí Que eu vou pegar outra lá Não Ah, sumiu, cara Deslike Fudeu Caralho Que viagem isso aqui, cara Cachorro bafudo Larga aí Vambora, que vai cair Desvira Eita Eita, eita, eita Porra, não morre não Filha da puta Toma Oh yeah Flameshot é like O que vai cair Ah, beleza, vai Opa Toma aí Seus vermezão Shotgun eu acho Meio meio dislike Mas foda Só pegar Toma Haha, dislike é o caralho Isso aqui é matadora, viagem Pum Like Caralho Levei um monte De uma vez Que isso Tô muito jogador Dessa porra, cara Que loucura Toma Filha da puta Morre Cadê, acabou? Acabou Beleza Só tem mais oito tiros Isso aqui é foda Vamos lá Vamos Essa menininha aqui Se eu não me engano Ela vai deixando Cair as paradas, né É Isso aí Caralho Esses bichos aí Não, para com essa porra aí, cara Que viagem é essa aí, cara Que loucura Esse bicho aqui Isso, deixa cair essa merda logo Esse bicho aqui, se não me engano Deixa cair uma parada, né Boom Like Beleza Continua subinte Tô subinte Toma aí vocês Já vai todo mundo dormir Cara, vários pedacinhos, moleque Muito escroto Toma Caralho Eu não queria dar tiro Eu queria dar facada Flameshot Alike Levantei um monte Caralho Ih, cara É uma bomba Ah, não chegou Ah, cara Mentira Morreu Queimei tudo Caralho Nossa Esse cachorro aí Eita Arrotou Toma Eu tô tentando economizar Tiro Eita Que isso Ai Nossa, quase que eu me fodo Tchau Frita ele Macaquinho Ah, jogou o macaquinho lá embaixo Cara, dislike Quando volta vai soltar Eu tô esperto Mentira que eu não acertei nada Cara, mentira Vai Errou Nossa Pisotei Ah Filha da puta Bicho do caralho Essa merda Essa arma ruim pra caralho Pior que você cai e morreu, hein Não cai Beleza Só facadão de bandido Não Cara Na moral Vou pegar um continue aqui Que eu morri da maneira burra Pega o marco mesmo Foda-se Fingi que eu não morri, hein Valeu, galera Não morri não Foi tudo mentira Vocês viram errado Beleza? Então já é Então vambora Toma Putz Peguei a shotgun sem querer Pelo menos acabar com a heavy machine gun antes Foi Só box Toma cuidado pra não virar zumbi aqui nessa porra Eita Toma Joguei longe um pedacinho Zumbi não, é múmia, né Basicamente a mesma coisa Ah não, é porque tem um desse aqui que vira zumbi Esse daqui vira múmia Nem sei como é aquela porra ali Ah, foda-se Shot gun Não Caralho Que porra de bicho, cara Do diabo Filha da puta Morre logo Bicho do filho da puta, cara Para de economizar Que eu tô me fudendo Vai tomar no cu Porra Vai ficar mudando essa punheta aqui Toma Os bichos do caralho Vou economizar o caralho Ah Merda Que merda Ah Tem que desvirar Desvira Pega essa porra Desvirei, beleza Caralho Que viagem isso aqui, cara Morre, filho da puta Morre Ai, ai Ai, ai Caralho, ai, caralho Várias pozinhas aqui Várias poeirinhas Morre, diabo Morre, matei Cara, deu certo Que loucura O que que tem ali Nossa, cara Que bagulho quente Sim, ele se transforma em múmia Se você tomar o bagulho Que transforma em múmia De novo Ai você vira o diabo ruim Quer dizer, você morre Não é diferente Virar o diabo ruim E pega aquela porra Daquela armadura ali É importante pra foder A vida desse chefe Virginho aqui O chefe vem pesadão Heavy Machinga Sempre bom A Heavy Machinga Não falta Beleza Caralho Que merda O cara já me bateu aqui Levou um pedaço Da minha arma Coda Se mete bala nele Que loucura O cara tá como Ih, caralho Concentrou o Adug Vamos ficar aqui, né Aproveitar que ele tá dando mole Ah, tomei Fudeu, acabou Ah, mentira Que eu ainda peguei Tava cheio de Heavy Machine Gun Peguei o Rocket Launcher Sem querer Que burro Vou pegar o Heavy Machine Gun Que é melhor O cara tá tirando Vários mísseis aqui, cara A mão do diabo Ih, vai vir o Adug Tá cagando nada Opa Winch Winch é like, hein Morre, diabo É, moleque Pô, mas eu morri Três vezes de maneira burra Aqui, cara Tentando Tentando economizar a arma Não economizei a vida Dislike Perdi ponto pra caralho Ainda no final ali Quer dizer, né Porque Os caras que eu resgatei Quando eu morro Eu perco todos Então, me fudi Três vezes de maneira burra Oh yeah Mete bala Esse filho da puta Caralho Que coisa pra caralho Aqui Como desce nessa porra Eu não sei Nem sei descer Ah, foda-se Não sei, foda-se Mata esse filho da puta aí Não, que eu tô aqui Dorminte Não sei o que Menta a faca mesmo Esse filho da puta Nossa, tô sofrendo aí Roda Isso é uma maçã pra mim Caralho Eu rasguei o busto do cara Tanto ódio Que só é uma maçã Que isso O cara puxou a peixeira Viado Que viagem, cara Vamos ver o que tem pra mim Banana É um like Banana é like Shotgun Caralho Tô fudidaço Toma Foda-se todo mundo aí Um, dois, três E Vai Filha da puta Desmancha Shotgun Desmancha Desmancha Foi Vai Vai correr não Filha da puta Toma Só facadão Toma Toma Morde Diabo Eita, acabou aqui Vamos pegar Heavy Machine Gun Que é uma arma Muito Batrachia Muito Helps Essa daí é só pra quem É dessa antiga, hein Vai, filha da puta Ah, não Cara Pulei em cima da granada Cara Deslike Bem galera Chega, né Muito obrigado Por terem assistido Galera Espero que vocês tenham gostado Eu me amarro Nesse jogo aqui Com certeza Vou ficar jogando Essa porra aqui Porque isso aqui De quando eu era moleque Eu me amarrava já Muito foda Jogo irado Se você gostou do vídeo Galera Que você vai ver mais Sei lá Dá o papo aqui Beleza Caralho Deixei parada aqui Eita Não esquece Se inscrever No canal Beleza Dá like Aqui no vídeo Adiciona os favoritos Beleza Sempre bom Ajuda pra caralho Aqui no canal Dá uma olhada Aqui na descrição Que tem várias coisas Interessantes Como o canal Os Outros Piratas Ih, fiquei gordinho Ah tá Beleza Como o canal Os Outros Piratas As redes sociais Aqui do canal Três Coelhos E a minha loja Parceira Falou galera Então mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido E até a próxima Molecada Tchau, tchau